Júnior Tim em Londrina venceu o Grêmio Maringá pelo placar de 1 a 0, a gente confere o gol aí, a jogada do Rafael pela esquerda, e aí, olha só, o corte no lateral, para lá, para cá, cruzamento na área, e o gol do Juan, 1 a 0 para o Júnior Tim, que assumiu a vice-liderança do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. E aí o seguinte, Alisson, o Augusto, jogador do Grêmio Maringá, foi expulso durante a partida. Aí termina o jogo, olha só o que faz o Augusto, ele invade o campo e parte para cima do Juveral, o volante do Júnior Tim, uma lambança, né? Isso aqui é isso. Isso é coisa de jogador despreparado, jogador assim não é profissional. Jogador assim não devia jogar mais, devia nunca mais voltar. Ele foi expulso, ficou ali escondido, e aí, no apito final, ele invade o campo para pegar o adversário. Ah, isso é... É uma babaquice. São comentários, uma babaquice. E, bom, no jogo do Paraná contra o Metropolitano, o Ricardinho foi ameaçado também por jogadores do Metropolitano, disse que ia pegar o Ricardinho depois do jogo, tanto que o Ricardinho saiu antes, antes de terminar a partida, o Ricardinho foi para o vestiário. E o 9 não pega ele. Não pega, não pega, não pega. Virou uma confusão danada. Aí o Carivade, o Machão e tal, aí apronta essa correria aí no final, né? Ah, que é isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto